O presidente está de acordo de colocar em apreciação uma pauta de interesse dos governadores. Ele entende que nesse momento já há um ambiente muito bom para votar a repatriação tão logo chegue da Câmara dos Deputados e a nossa expectativa é que a Câmara aprove isso hoje. E entende também que a securitização pode ser apreciada pelo plenário do Senado Federal na semana que vem. Os demais temas o presidente entende que deve conversar com os líderes, mas mostrou toda a disposição de avançar com a pauta de interesse dos Estados. Os temas que nós discutimos aqui é a possibilidade dos Estados cobrarem das operadoras de plano de saúde pelos atendimentos feitos pelo Sistema Único de Saúde. Também uma proposta do senador Antônio Carlos Valadares que permite abater da dívida dos Estados o valor que eles têm a receber de compensação previdenciária. E também uma proposta de emenda à Constituição da senadora Glaze que permite que as emendas parlamentares possam ser destinadas diretamente aos fundos de participação dos municípios ou fundos de participação dos Estados. O que nós pedimos aqui, a prioridade foi a repatriação e pedimos também um projeto do senador José Serra que é a securitização das dívidas ativas, que é um dinheiro que pode estar imediatamente no cofre dos Estados e dos municípios. Foi as duas prioridades maiores que a gente pediu. O presidente Rodrigo Maia foi com todos os líderes hoje lá na nossa reunião no Águas Claras no palácio, na residência dele, e se comprometeu até hoje, estávamos todos os líderes de todo partido de votar ainda hoje. E nós pedimos ao senador Eunício, se houver consenso aqui, que vote amanhã aqui ou segunda e terça-feira, que parece que o Senado vai funcionar, dá tempo de votar lá. Parece que na Câmara está com acordo de lideranças. Percebi no presidente Eunício uma disposição de ajudar os Estados, ele sabe da necessidade que os Estados têm. A questão da repatriação é quase um consenso, vai ser aprovado hoje na Câmara. Como tem uma pequena alteração, volta para o Senado. Ele está propondo levar isso amanhã para a volta aqui, ou no máximo na semana que vem antes do Carnaval. Então, repatriação em uma semana, no máximo, teremos aí a repatriação. Ela vai ter efetividade só para meados do ano, porque ela vai ter 120 dias de prazo para poder incidir. Então, teoricamente, o recurso vem só na metade do ano. Mas, no tocante ao segundo item, que era também muito importante, que é a securitização, o projeto do senador José Serra, ele vê com muito boa vontade, talvez a gente consiga colocar em pauta, ele disse que ele mesmo poderá colocar em pauta, a mesa do Senado concorda. Isso permite que a gente tenha agilidade na cobrança das execuções fiscais e que, ao mesmo tempo, possa, eventualmente, securitizar, quer dizer, vender o crédito público para a iniciativa privada, porque nós temos muito crédito público que o Estado tem dificuldade em cobrar. Isso são valores enormes. Nós podemos ter uma chance importante de recuperar financeiramente muitos Estados.